Já vamos aqui começar o vídeo fazendo um teste Vamos lá, acabei de sair de casa Primeira, segunda marcha Aqui tem um morro forte já logo na saída Subindo normalmente Então por hora parece que eu resolvi o problema do carro E já vou contar para vocês o que foi, o que deu nela Motor frio, está andando como deveria andar O morro aqui é forte, está subindo numa boa É uma coisa que a gente já tinha reparado E aprendemos muito, foi com o Ford Ka da gente A mesma situação da caminhonete Se não, estava se repetindo O mesmo defeito do Ford Ka na L200 E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou resolver aquele problema Que eu contei para vocês há uns dias atrás Eu fiz para vocês um vídeo falando de como melhorar A performance desses veículos Mitsubishi Que os anos vão passando, os janeiros vão montando E eles vão ficando cada dia mais fraquinhos A minha estava desse jeito Tudo aquilo que eu coloquei lá no vídeo para vocês Eu coloquei em prática e ainda assim Ela não estava boa Até que eu precisei sair nela E fiz uma experiência E é isso que eu vou contar hoje para vocês Como eu resolvi o problema Da L200 fraca, que não consegue andar A impressão que tem é que o motor está sempre frio Você vê que o motor fica trepidando Igual aqueles carros a álcool E além do motor estar sempre frio E você acelera, ela não desenvolve É uma coisa tão à toa Mas tão à toa que assim Eu tenho certeza Você que está assistindo esse vídeo vai pensar Como eu não pensei nisso antes? Até naquele vídeo eu falei para vocês Assim que eu descobrir o defeito do meu carro Eu conto para vocês Porque eu tenho certeza Que mais ou menos 70% ou 80% desses carros Se bobear até mais Tem o mesmo problema É uma coisa simples Mas eu tenho certeza absoluta Que se você cair na oficina Até o que é simples vira um problemão Justamente porque vira um problemão A pessoa vai ali Vai mexer em bomba Vai mexer em bico Vai mexer em tudo E ainda assim o carro vai estar ruim Vai estar fraco Não vai desenvolver E você vai ficar só gastando dinheiro Nesse vídeo de hoje Nós vamos resolver o problema da fraqueza Sem gastar nenhum real Pois é, é nenhum mesmo O que estava acontecendo com esse carro? Todos os dias Eu ia sair com ela Estava parada Na hora que eu ligava o motor Eu já notava o motor meio trepidando Aí saí com o carro O motor além de trepidar Não tinha força Logo na saída da minha casa Tem um morro muito forte Ela não conseguia vencer aquele morro Cheguei a trocar filtro de diesel Tudo aquilo que vai estar no vídeo Aqui no final Que eu vou deixar no lado para vocês Eu descobri por acidente Qual é o defeito E vou mostrar agora O defeito é exatamente isso aqui Viram? A pressão sendo formada aqui dentro Na hora que você abre Ela faz um barulhinho Sugando o ar Deixa eu tirar a tampa E já volto Embora o tanque de combustível Desse carro Tenha várias válvulas Por cima Creio que até nessas várias válvulas Que ele tem Deve ter alguma válvula Que exerce a mesma função Dessa válvulazinha do tanque Mas eu imagino que todas estão entupidas E o que acontece? O carro forma um vácuo dentro do tanque E eu creio que está gerando Uma dificuldade da bomba injetora Puxar esse diesel Seu carro apresentou a fraqueza Faz o seguinte Arranca a tampa do tanque E dá uma voltinha com o carro E vê se melhora Porque eu percebi Que todas as vezes Agora que eu vou andar nela Eu dou uma mexidinha na tampa Tiro ela e volto O carro fica bacana Passou dois, três dias O tanque fechado Formou pressão negativa demais Lá dentro Começa a ruindade Tipo hoje Antes de gravar Aquele inicinho do vídeo Para vocês Eu fui lá Tirei a tampa E coloquei O carro venceu o morro Cheguei aqui agora Andei mais ou menos Uns dez quilômetros Ela já tinha Uma pressãozinha Formada lá O que é que acontece Já já Está ruim de novo Para andar Como é que resolve Esse problema Não vai ser claro Para vocês Mas vocês tem que ir Rodando a tampa Até fazer Encontrar Um rasgo Que tem nessa parte branca Com um rasgo Na parte preta externa Mais ou menos assim Não sei se dá Para vocês verem Aí o que você faz Você vem cá Remove A parte branca De dentro Da parte preta Exatamente assim Que vai ficar A sua tampa A parte preta A parte branca Não vou te falar Para você ir lá E trocar isso Porque sinceramente Nem sei se é fácil Encontrar Mas deixa eu te mostrar Uma coisa A gente tem aqui Uma válvula Antirretorno No caso O fluxo É só de fora Para dentro Não de dentro Para fora E eu noto Que eu estou tendo Que fazer muita força Aqui Provavelmente O diafragma interno Deve estar ruim E deve estar entupido E é por isso Que vários veículos Não só esse Vários veículos Apresentam Às vezes Uma fraqueza E você não consegue Entender Da onde vem E você nunca Vai acabar Concluindo Ah é uma tampa Não não Eles acham que a tampa Não tem utilidade nenhuma Até como eu Até me fiquei espantado De eu descobrir Que é a tampa A causadora De todo esse problema Como eu vou resolver Isso aqui Eu vou pegar Uma broca De um ou dois milímetros E vou fazer um furo Daqui Para cá Para justamente Aqui dentro Que está entupido Não ficar segurando Vácuo dentro do tanque E deixar o carro Fraquinho para andar Então uma coisa simples Que você pode fazer Aí na sua casa É um furinho Ah Wagner Vai fazer um furinho E vai entrar uma poeira Vai Vai entrar uma poeira Você coloca um algodão Coloca alguma coisa Porque trocar a tampa Eu não vou Imagina Você compra a tampa paralela Ela vem com um problema Exatamente igual Então nesse caso Eu concluí Que provavelmente O defeito dela Está fraca Realmente Não está conseguindo andar Foi essa tampa aqui Você limpa Se ar Fica bom É Eu limpei ela Ela ficou mais ou menos Mas não Você vê que ela ainda Formou a pressão Dentro do tanque Entendeu Estou aqui conversando Com um amigo meu Gente Porque eu lavei a tampa Mas não resolveu E eu estou tendo que fazer Muita força Para romper A membrana Que vai lá dentro Eu imagino Que realmente Ela não está legal E eu vou resolver Desse mesmo jeito Que eu estou falando Vou fazer um furinho Atravessado Vou colocar o algodão Um paninho Um negócio Justamente para não ficar Deixando entrar a terra Inclusive porque é um furo Muito pequenino Mas eu percebi Que todas as vezes Que eu passei A abrir o tanque E fechar Naqueles primeiros momentos Ela andava bem Até o tanque Se encher de pressão Quer dizer Encher é estranho O tanque ficar cheio De pressão negativa O suficiente Que eu imagino Que a bomba injetora Deve ter alguma dificuldade Para puxar E é isso É que deve fazer Seu carro ficar fraquinho Para montar a tampa É super simples A hora que eu chegar Em casa hoje Eu vou fazer O buraquinho na tampa Igual eu falei Para vocês Daqui Varado até aqui Justamente Para a gente Não ter essa resistência Mais aqui dentro E se por um acaso O furinho Nessa tampa Não resolver O problema Num outro vídeo Eu conto para vocês A vantagem Que isso é uma coisa Simples Que você pode testar Aí na sua casa Você já testou Tudo aquilo Que está naquele outro vídeo Ainda assim Seu carro não anda Testa se o defeito Não rela E se você já Passou por esse defeito Em qualquer outro veículo Deixa para a gente Nos comentários Para ajudar o coleguinha A decidir O que é que ele vai fazer Com o carro dele Porque no meu Eu vou resolver Por hora Vai ser assim Gente Uma coisa Que eu percebi Que quando esse carro Era mais novo Ela não tinha esse problema Na hora que eu tirava A tampa do tanque Ele formava Essa pressão negativa Lá dentro Ela não tinha isso Isso começou a acontecer De um tempo para cá E desse tempo para cá Que realmente Se a gente tentar Voltar lá na memória Que ela vem apresentando Esse defeito De fraqueza Então se seu carro Está com esse defeito Apresentando a fraqueza Você já conferiu tudo Experimenta Vê Anda um pouquinho Sem a tampa Aí você vai ter certeza Tá? Então o vídeo de hoje é isso Eu vou te pedir para curtir Comentar, compartilhar Se inscrever Lá na descrição Vocês vão encontrar Todos os links Dos produtos Aqui do canal Meet Dicas O nosso manual Meu Meet Que é ele Que vai te dar acesso Ao nosso grupo Exclusivo de Whatsapp Para você trocar Informações com outros amigos E também O grupo de Whatsapp Do canal Para você receber Conteúdo em suas mãos E até o próximo vídeo Obrigado Aqui, aqui, aqui E aqui pertinho do relógio Vou deixar para vocês O vídeo que eu falei Da melhora de performance Delas Até o próximo vídeo